E aí Mano, é... Pode ir, porra Tá, mano, tem um cara pra gerar Ah, o cara me deu o prepare Não, relaxa, não vai arrastar, acho possível Aí, aí... Tem um fora Esquerda, esquerda aí E aí Merda, tudo Perdi, perdi Perdi, perdi 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 Boa size Ah, jogou muito Fez o round, cara Ah, jogou pra caralho O cara já tem que deu O cara morreu e quitou Certeza que deu Certeza que deu Vou dar o TF10 agora, como... Boa, matoneado Ah, mas tomei do logo ali Boa É um parte 5, parte 5 Olha a câmera do relógio, por favor Aqui, ó Banheiro, banheiro, banheiro Boa Fudeu Consegue gravar comigo ou vermelhinho? Não, não, não Ó, Ash tá aqui no ping 2 Vou tacar a C4 Ash ping 2 Tá aqui no ping 2, pode atacar, pode atacar Pode atacar Porra Matou, matou, matou Boa Relaxa, relaxa aí Se eu tô subindo, rastronomia Tá, tá Tá no mesmo lugar Tá no mesmo lugar Pode botar, pode botar, pode botar Entrou, entrou Entrou, entrou Vai te comer Boa Boa Tá mirado Me ajuda aqui vermelhinho Eu pulei Relaxa, relaxa Também Joguei mal A porta lavanderia Vai silencio Tem ninguém em cima nós, tá? Vai ter dentro do bombizinho Tem um cara azul Tem um cara baixa de astronomia Dentro do bomb Eu falei Vai silencio, vai silencio Tô aqui, pare Diz que ele tem Cata, pimba Vai silencio Pura na bomba Tô sem defesa Vai silencio Puta Que pare Meu deus Não, não Não, não Ai, não Ai O highlight Meu deus Quebrei 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 Melton Tô Tô meio da palestain Tô tá mate Tô meio da palestain A mais marcante A câmera Joga demais Não reforçou essa foda com o Gia não Não reforçou essa foda com o Gia não Mano vai rápido Tá reforçando o jaqueta agora Tá reforçando o jaqueta agora Liguei um em cima Deve ter um minhota Faz isso Não entendi nada Desce principal e estou em TZ Mota o agri Ele foi pra moto Ele tá pra direita da moto Pra direita da moto Pra direita da moto Pegou smoke Pegou rato Pera calma Ó moto Mirando capela Tchau 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 Cruza a mira, só cruza a mira, família O outro tá onde? Eu acho que tá no termoitável, véi Tá lá, tá no termoitável Olha a frica que ele pega, esse cara é muito ruim Essa Twitch é muito ruim, olha isso, olha isso, rapaziada Olha isso, olha isso, presta atenção Olha onde a Twitch tava cravada Meu Deus do céu, cara Tô pensando que alguém veio A Ashe já cala aqui na torre, tem a porta atrás também, a Ashe O que? Essa porta aqui A Ashe Em dock? Em dock? Dock Não, não tem Nossa, esse cara tá lá na piquetida, hein Tem câmera da principal ou default? Algo me diz que ele não tá mais aí, véi Ah, eu ia dar uma bala nele, a Ashe Ele foi bem previsível, né, a Ashe pra falar Ah, olha lá Ninguém tá cuidando do outro bomba, hein Ah, pide rato Ai, tchau, nossa, é muito troll, véi Não, muito troll O cara tá muito troll Muito troll, véi Muito troll Olha isso, véi Tá trollando já, véi Roubou, roubou, roubou Roubou pra caralho Roubou, furtou